Olá, minhas amigas e meus amigos de todo o Brasil. Agora com vocês, Sandro Sabaghi, o seu buscador da verdade, revelando as tramas e tramóias dos esquerdistas do Brasil que querem, porque querem, voltar ao poder. Então vamos lá ver que história é essa de Bolsonaro chamar pra briga o General Mourão. Parece até briga de quartel, não é mesmo? Entre general e capitão, pra ver quem manda nessa nossa grande nação. Então já deixe seu like aí, ative o sininho, veja se está inscrito no canal, se não estiver já se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e grupos de WhatsApp. Então sem mais delongas, vamos à matéria. Bom que houve primeiramente foi que o site Antagonista teve acesso a uma troca de mensagem entre o assessor do vice-presidente, General Mourão, com o funcionário de um deputado, tentando marcar conversas com lideranças partidárias a respeito da possibilidade do impeachment de Bolsonaro, caindo como uma bomba no Palácio do Planalto e no colo do general, que tratou logo de desmentir a matéria publicada no site. Dizendo ser inverídica essa narrativa e afirmando que ninguém da sua equipe teve, tem ou terá esse tipo de comportamento, conforme a nota da assessoria de comunicação da vice-presidência no dia 28 de janeiro. Bom, e aí o repórter do Antagonista, Diego Amorim, não aceitou ser chamado de mentiroso e bateu na mesa dizendo em seu Twitter não daria uma nota de bastidor com troca de mensagens, incluindo possível conspiração de vice-presidente da República sem print ou sem segurança absoluta da fonte. Mas, mesmo assim, continuou sendo desafiado sobre a veracidade do que falava. Então, apareceu no site do Antagonista a publicação da íntegra da conversa entre o assessor do vice-presidente e o chefe de gabinete de um deputado federal por meio do WhatsApp sobre articulações no Congresso para um eventual impeachment de Bolsonaro, deixando nítido a entender que o assessor do vice-presidente estava em busca de apoio parlamentar. E, pelo visto, tanto foi verdade que depois da dura do presidente ao dar uma indireta no vice-presidente, General Mourão, ao falar com apoiadores em frente ao Palácio Planalto, dizendo que, em troca de ministro, é o presidente da República e que, se alguém quiser fazer isso, se candidate na próxima eleição, se referindo à sua indignação e irritação com a fala do seu vice, Mourão, ao sinalizar que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, poderia ser trocado na reforma ministerial que deve ocorrer após a eleição para as presidências da Câmara e do Senado, mandando na lata que quem manda é ele, Bolsonaro, e que o vice deve ficar mais recalado ao invés de querer aparecer falando besteiras que vão contra a fala e a hegemonia do presidente. Então, só para fechar esse assunto, o que aconteceu com o assessor do vice-presidente? Simplesmente foi que, no mesmo dia, esse assessor foi exonerado do cargo, onde diz a nota que o vice-presidente Hamilton Mourão demitiu, na quinta, dia 28, o chefe da sua assessoria, parlamentar Ricardo Roche Morato Filho, e que a exoneração está publicada em edição extra do Diário Oficial da União, confirmando a veracidade das mensagens, querendo, assim, deixar claro que é leal ao presidente da República que talvez não esteja de olho ou com pretensões políticas de ocupar a cadeira do presidente. Mas não é o que deixa claro, assim, né, como nas suas entrevistas à imprensa, principalmente quando deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes, dizendo que gostaria de participar mais com Jair Bolsonaro das tomadas e decisões do governo para estar mais apto a substituir o presidente em algumas ocasiões. E assim, com uma rotina de conflitos e desentendimentos entre Bolsonaro e Mourão, visto que nos últimos meses de 2020, os dois sócios falaram por oito horas apenas. Assim, Bolsonaro, incomodado com seu vice, que parece querer se projetar politicamente, principalmente ao atender constantemente jornalistas comentando sobre o desempenho do governo, muitas vezes de uma forma crítica, dando o sinal de que o general tem realmente pretensões maiores e que realmente precisam ser freadas. Então, ele, Bolsonaro, já estuda ter um vice à reeleição que não incomode tanto. E isso, pessoal, assim eu vou ficando por aqui, querendo dizer que no próximo vídeo eu gostaria de falar sobre o mais recente traidor de um vice-presidente de uma nação, que é o Mike Pence, vice do Trump, que no final traiu e também traiu toda uma nação americana. Ele era o único que tinha autoridade para mudar o resultado da eleição americana, da qual foi comprovada a fraude, a manipulação através da mídia. Mas, infelizmente, eu felizmente não consigo, porque a grande mídia, a imprensa e celebridades brasileiras não deixam, já que vivem dizendo as neiras em suas redes sociais. E a próxima ao dar pitaco foi a Xuxa, ela mesma, a rainha dos baixinhos, ao dizer que nós, bolsonaristas, somos babacas. Ah, mas você vai deixar barato uma coisa dessas? Tá bom que eu vou deixar barato. Então é isso, pessoal. Aqui é Sandro Sabay, o seu buscador da verdade, indo atrás dela onde for. Então já deixe seu like aí, atingue o sininho para receber todas as notificações, veja se está inscrito e compartilhe esse vídeo para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas como você. E não deixe de comentar o que você achou desse vídeo aqui embaixo. E é isso, então. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.